Música Caro aluno, o objetivo da terceira semana é debater o papel das políticas públicas de educação básica no contexto da globalização econômica e do neoliberalismo, e também conhecer a LDB e suas regulamentações com ênfase na integração entre educação básica e educação profissional e tecnológica, EPT Legislação e financiamento na educação Para desenvolver esse assunto, propomos o Fórum 2 Integração entre a educação básica e a educação profissional e tecnológica Essa é uma integração possível? Vamos descobrir estudando material sugerido e participando efetivamente do Fórum numa construção coletiva do saber Por isso, a sua participação é muito importante Reforçamos que é essencial a dedicação aos estudos Siga as orientações e bom trabalho Seu sucesso depende do seu esforço Um forte abraço e até a próxima semana